São pacientes que vêm sendo triados nos postos de saúde, né? Antes é feito um preparo aqui na Santa Casa e vão ser agendados, né? Metade para o sábado, metade para o domingo. E não há necessidade de exames especiais, não tem burocracia, porque a anestesia é só com colírio. E esse mutirão atenderá aproximadamente quantas pessoas? Em torno de 220. E já é satisfatório, é muito grande o número de pessoas atendidas nesses mutirões que estão sendo feitos aqui na Santa Casa. É, esse um ano e meio já foram quase em torno de 2 mil cirurgias, né? É grande o número de pacientes, hoje, portadores de catarata na Universidade de São Carlos, presume-se apressuradamente em quanto? É, em torno de 2% da população acaba manifestando a catarata, né? Casos novos, né? Então, havia a espera antiga, né? Uma demanda reprimida que já foi resolvida, agora são os casos novos e da região, que houve uma expansão do serviço. Agora, as cidades da região podem solicitar o serviço aqui da Santa Casa via a Secretaria de Saúde. Existe uma faixa etária que, geralmente, a pessoa é acometida por essa doença ou por esse mal? Ah, a partir de 60 anos de idade, né? Mais ainda, a partir de 65 é muito frequente, pelo menos uma pequena alteração, né? E quando a interferência na visão é mais importante, aí está indicada a cirurgia, quando há perda de qualidade de vida, né? No caso de uma cirurgia da catarata, como proceder? As pessoas daqui da cidade de São Carlos procuram os postos de saúde, né? E de lá podem vir direto aqui para Santa Casa. Da cidade da região, né? Procurar a Secretaria de Saúde. Existe alguma recomendação para esse paciente? Não, é só ter a confirmação do diagnóstico de catarata e já vir direto aqui para o serviço. Jornal TBC Web Jornal TBC Web E aí